Passando aqui para dizer e comemorar a live do um milhão de inscritos, graças a Deus, toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação, todo poder, todo domínio seja dado para o Senhor. Vamos começar essa live orando ao Senhor. Oi, galerinha! Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido amado, estamos aqui em Tua presença para Te louvar e Te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Muito obrigado pelo um milhão de inscritos, que o Senhor possa abençoar essa live, abençoar as pessoas que estão nos assistindo agora, que o Senhor possa visitar cada pessoa. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer algo entre nós extraordinário e sobrenatural, que a Tua presença possa ser extraordinária aqui. Te louvamos e Te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito. toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação, todo poder, todo domínio seja dado para o Senhor. E amém! Eita, gente! Glória a Deus! Começa aí a comentar, começa a dar glória a Deus. E antes de começar essa live, antes de ministrar os louvores de adoração ao Senhor, eu quero ministrar algo para o teu coração, que está escrito em Salmos 21, 13, que está escrito assim, exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Eu sei que em minha vida não foi que começou tudo do nada, a música estourou, não. Na minha vida vem de uma linhagem de oração, uma linhagem de comunhão com Deus. E eu agradeço isso porque os meus pais sempre me ensinaram a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui e comemorando, gente, um milhão de inscritos. Eu lembro que assim que eu entrei para a MK Network, Network ainda, eu tinha 2 mil inscritos. E Deus soprou em meu nome, né? E estou aqui falando para vocês e comemorando um milhão de inscritos, como pode, né? Como pode Deus abençoar aquele que é humilhado, levantar aquele que é julgado pelos outros. Assim também Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Acredita nisso, confia em Deus porque Ele tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para a sua casa. Os planos de Deus ninguém pode impedir. E eu quero contar um pouco sobre a história do deserto. Como o deserto aconteceu na minha vida, como o deserto apareceu na minha vida. Foi um momento de dificuldade, onde nada fluía, nada acontecia. E eu lembro que a minha mãe, minha mãe me apresentou essa música, composição do meu amigo e tio de coração, Anderson Freire. E eu lembro que ele, eu lembro que minha mãe falou assim, Maria, ouve esse louvor aqui. Aí eu lembro que eu ouvi esse louvor, eu falei assim, nossa, que louvor bonito. Que louvor bonito não, me enganei. Eu falei para a minha mãe que eu não tinha gostado do louvor. Eu falei assim, que não era o meu estilo. Aí minha mãe falou assim, Maria, senta aí e preste atenção na letra dessa música. E eu lembro que eu sentei e comecei a prestar atenção na letra dessa música. Aí eu comecei a chorar e falar, Senhor, creio que esse deserto vai chegar ao fim para a minha vida. E no mesmo dia eu tinha que fazer uma live. Eu lembro que eu estava chorando muito através desse louvor. Só que antes de eu fazer a live, eu lembro que eu fui pegar água na geladeira. Eu lembro que eu abri a porta da geladeira e não tinha nada. Apenas uma garrafa d'água. E eu queria comer o dananinha ali e não tinha. E eu lembro que eu falei para minha mãe assim, lembro que eu falei para minha mãe não. Eu lembro que eu abri a porta da geladeira e comecei a chorar. E comecei a falar para Deus assim, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que eu estou vivendo esse cenário de um deserto? E eu lembrei da música que minha mãe tinha me apresentado antes de eu abrir a porta da geladeira. E disse assim, comecei a falar, Senhor, esse deserto vai chegar ao fim. Eu creio que esse deserto vai chegar ao fim, por que o Senhor cuida da minha casa. Cuida da minha família. Eu lembro que eu falei, eu lembro que eu nem sabia um pouquinho da música ainda. Mas eu lembro que eu falei assim, esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu lembro que minha mãe me chamou assim, Maria, você tem que fazer uma live. Eu lembro que eu fiz assim, fiz assim para ela não ver que eu estava chorando. E foi, e eu fiz a live. Aí na hora de eu fazer a live, eu lembro que eu falei assim para os meus pais, deixa eu fazer a live sozinha, deixa eu fazer a live sozinha. Eles foram, entenderam e deixaram eu fazer a live sozinha. Gente, que dia extraordinário. Eu penso como se fosse hoje de tudo que aconteceu naquele dia que minha mãe apresentou essa música. E eu lembro que eu fiz a live, a irmã foi usada por Deus e falou assim, Maria, assim te diz o Senhor, hoje o Senhor repousou sobre a sua casa e viu a oração que você fez. Quando você abriu a porta da geladeira e disse, Senhor, esse deserto vai chegar ao fim. Assim te diz o Senhor, que hoje o Senhor envia providência para você. E no mesmo dia eu fiz a compra do meu mês. Então eu estou passando aqui para te dizer, meu irmão, que o tempo desse deserto vai chegar ao fim. Porque o Senhor cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos teus filhos, cuida da sua esposa, cuida do teu marido. Operando Deus, quem pode impedir? Então eu quero começar essa live maravilhosa cantando o deserto, a música que faz parte da minha vida, do meu ministério. Aleluia! Quem quer ouvir deserto aí, comenta. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pãs para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistir eu estou. E quando a minha força... Levanta suas mãos aonde estiver e declara isso. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou perder. Eu quero ouvir você, declara isso, vamos! Te louvar em meio às tentações, é mais que estratégia, posso não ver o amanhã. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pãs para provar que no deserto... Sabe o que o Senhor está fazendo nesse deserto, meu irmão? Cuidando de ti. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos. Aonde você estiver, bota a mão no seu coração e declare. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. E como um deserto isso vai passar, por isso resistindo eu sou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Seja adorado, seja adorado, seja adorado, eu não vou perder a guerra não. E te louvarei em meio à... Eu quero ouvir você, vamos, vamos, vamos. É mais que, é muito mais. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou. Seja adorado, Deus. Seja adorado, Deus. E te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Hoje eu fui no centro da minha cidade e a irmã virou assim pra mim que ela foi curada de uma depressão através do meu louvor. Ela falou que queria se matar e abriu o YouTube e não estava com paciência de ouvir nenhum louvor. E quando ela abriu o YouTube, ela viu, ouviu o meu louvor e ela começou a chorar. E ela não se matou. Ela falou que recebeu ânimo, recebeu força através do meu louvor. Eu sou grato a Deus de estar vivendo tudo isso em minha vida. Meu irmão, há tempo determinado para todas as coisas. As pessoas falavam que eu não cantava bem, que eu não tinha um talento. Mas eu aprendi uma coisa que não importa você ter talento, mas o que importa é você ter a unção de Deus. E eu sou grato a Deus por ser referência entre uma geração que precisa de uma referência boa. Precisa de uma referência de Deus. As pessoas dizem que a nossa geração é uma geração que está falida. Mas eu acredito, a Maria acredita que é uma geração, uma geração do avivamento, uma geração do arrebatamento de Deus. Eu quero profetizar pra sua vida que hoje a providência de Deus chega pra sua casa, chega pra sua família. Chega, ei, ei, ele vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar o cenário que você está vivendo na sua vida. E eu quero profetizar pra sua vida que esse deserto já chegou ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Então galera, estou muito feliz de estar aqui, louvando a Deus. Momento de adoração. Eu sinto a presença do Espírito Santo, você pode sentir aí. E eu quero responder algumas perguntinhas, algumas perguntinhas que você tem curiosidade de saber da Maria Marçal. Então você que quer saber alguma coisa da Maria Marçal, pergunte aí galera que eu estou, que eu vou responder com muito carinho e com muito amor. Então, fala aí alguma perguntinha. Muita gente pergunta qual é a minha idade. Então, a minha idade é... A minha idade é 13 anos, eu tenho 13 anos e com muita bagagem aí, né? Com muita bagagem. Vamos lá gente, quantos anos você tem? Eu tenho 13. Você é muito linda, obrigada. Você estava ontem com o pastor de Nitrovão. Sim, ele é homem de Deus. Eu te amo muito, você me ama? É claro que eu te amo. Você é a minha irmã em Cristo Jesus. Muita gente está me pedindo para eu cantar uma coisa nova, então eu vou cantar. A minha caixinha de som não está aqui, então eu vou louvar no gogão mesmo. Então, vamos lá. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa a crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha inimigo, bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí, é nada. É nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada. Esse levante aí, é nada. Pra nosso Deus, é nada. Eu quero ouvir, vamos. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa a crente aqui na terra. Você crê, meu irmão? Deus já ganhou essa batalha inimigo, bateu em retirada. Esse problema até parece grande. Mas pra Deus, é nada. Aleluia. Glória a Deus. Gente, então, quero conversar com vocês agora. Dizer pra vocês que está vindo muita novidade aí. Muita, mas muita novidade. Eu só tenho algum spoiler no Instagram, mas eu só posso dizer uma coisa. Está vindo muita novidade. Novidade pra ver só a sua vida, sua casa, sua família, seus filhos, seus amigos. Você que quer receber aí, ó, essa novidade, quer, quer, tá ansioso pra ver essa novidade, começa a comentar coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Quem sabe um dia eu não spoiler pra vocês, né? Só grato a Deus pela família MK. Eles sempre me dão muito apoio, me dão uma ajuda, um apoio, né? É sensacional. Minha mãe tá aqui do meu lado, tá rindo. Né, mãe? Sempre me dão muito apoio. Quando eu cheguei na MK, o meu sonho era entrar na MK, gente. O meu sonho. Eu sempre falava pra minha mãe, que hora eu entrar pra MK? Quer entrar pra MK? Desde pequenininha. Não, sou pequenininha. Desde pequenininha, não. Quando eu era bem criancinha, bem criancinha mesmo. Eu sempre falava pra minha mãe, que eu queria entrar pra MK, e Deus me deu essa oportunidade de estar fazendo a diferença na família MK. Eles me apoiaram de uma tal forma que eu não imaginava, gente. Né, mãe? Me apoiaram. Sensacional o apoio deles. O pessoal tá comentando coraçãozinho aí, ó. Coração pra vocês também. Ó, um dia eu vou soltar um spoiler. E eu posso soltar um spoiler, né? Vai ser em março. Então, fique ligadinho aí. Tem muita novidade. Né, tia Lolo? Né, tia Lovara? Tem muita novidade aí. Gente, sou grata a Deus pela vida de vocês. Um milhão de inscritos, gente. Um milhão de inscritos. Nossa. Quando eu entrei pra MK, como eu já falei, tinha dois mil inscritos. Em seis meses. Em seis meses. Vai fazer um ano agora, em fevereiro. Que eu completei um ano de MK Network. E em um ano, Deus mudou a minha vida. E eu cheguei a um milhão de inscritos no meu canal do YouTube. Então, Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Você que ainda tem o sonho de louvar ao Senhor. Sempre. Eu não enxergava fama. Não enxergava esse tudo aí. Um milhão de seguidores. Eu não enxergava isso, gente. Eu enxergava em fazer a obra de Deus. Em as pessoas serem curadas. Minha mãe tá aqui. Pode provar isso. Eu sempre falava que através do meu louvor eu queria que as pessoas fossem curadas. Renovadas. E glória a Deus. Isso está acontecendo comigo. Comigo. As pessoas. Vários testemunhos dizendo. A menina foi curada de câncer de mama, gente. Através do louvor deserto. A menina, escutando uma coisa nova, foi batizada com o Espírito Santo. Então, várias coisas estão acontecendo na minha vida. Graças a Deus por tudo isso. Eu tenho que agradecer a Deus, a família MK, aos meus pais, minha família, que estão aqui me dando apoio. Eu decidi fazer essa live do nada e vocês estão me apoiando. Mais de um, mais de mil pessoas aqui na live. Um beijão pra todos vocês. E vamos louvar mais um louvor para adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. Esse não parece ser o teu final. Eu amo esse louvor. Pois sei que só nasce também depois de um temporal. Sei que a tua história não acaba aqui. Duas mil pessoas. Muito obrigado. Pois sei que o Redentor se levanta por ti. Eu sei que o fim dessa luta chegará. Chega o tempo de cantar. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luta, hoje é conquista. Onde teve pouco, Jesus multiplica. Onde foi choro, hoje é alegria. Onde foi perda, hoje é conquista. Onde teve luta, hoje existe vida. Onde teve pouco, Jesus multiplica. E ninguém vai dizer que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo. Tudo aquilo que sonhei, já posso até cantar. Que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Tenho as asas pra voar no céu. Deus me deu o infinito quando rasgou o véu. Tenho as asas pra voar no céu. Deus me deu o infinito. E ninguém vai dizer, declare comigo, que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo. Tudo aquilo que sonhei, já posso até cantar. Que chegou a minha vez. Deus assina os projetos. Aleluia! Eu posso dizer, e ninguém vai dizer. Que apenas eu tentei. Deus vai realizar tudo aquilo. Tudo aquilo que sonhei, já posso até cantar. Que chegou a minha vez. Deus assina os projetos que hoje viverei. Aleluia! Que hoje viverei. Todo mundo tá pedindo desertos de novo, já cantei. Aleluia! Eu sei que não sou só. Então vamos louvar. Eu sei que não sou só pra terminar essa live. E depois eu vou cantar desertos de novo. Eu acho que o pessoal não viu cantando desertos. Aleluia! Eu sei que não estou só. Pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só. Posso até descansar, repousar em teus braços. Um beijo para Espanha e Portugal. Português de Portugal. Deus abençoe vocês. O pessoal tá pedindo muito para eu fazer caixinha de perguntas aqui no YouTube. Então vamos lá, gente. Manda pergunta rápido, rapidinho, para eu responder. Vamos lá. Você é parente do Delino Marçal? Então. 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 Será que eu respondo? Será que eu não respondo? Eu não sou parente do Delino Marçal. Não, não, gente. Eu não tenho nada. Eu não sou primo dele. Se é, a gente não sabe. É. Se é, a gente não sabe. Isso mesmo. Se é, a gente não sabe. Mas eu admiro muito ele. Admiro muito as músicas dele. Gosto muito dele. Dos louvores dele. Mas eu não tenho nenhum... Não sou parente dele. Não sou primo dele. Gente. Eu pesquisei no Google. Essa semana. E pesquisei assim. Quem é pai de Maria Marçal? Sabe o que apareceu? O pai de Maria Marçal é o Delino Marçal. Gente. Como pode uma coisa dessa, gente? Mas não. Ele não é meu pai. Ele não é meu primo. Se for. Glória a Deus. A gente não sabe. Mas vamos lá. Qual é a sua comida preferida? Favorita? Então. A minha comida favorita. É macarrão carne moída. Isso mesmo. Eu sou bem simples. Eu sou do macarrão carne moída. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra Salvador quando, Maria? Eu gosto muito de Salvador. Bahia. Mas eu... Que dia eu vou estar em Salvador? Em fevereiro. Em fevereiro eu vou estar em Salvador. Quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. Mostra sua mãe pra nós. Ela não quer aparecer, não. Ela é dos bastidores. Vamos lá, gente. Já vem em Nova Friburgo? Ainda não. Não fui em Nova Friburgo ainda. Já conhece o Maranhão? Sim. Eu fui no interior do Maranhão. Vem pro... Vem pro Pioí. Ó que eu vou mesmo, hein. Vou pegar meu avião. Quem diria eu ter avião? Eu que não tenho não, gente. Mas se Deus me abençoar, eu vou. Você compõe ou só canta, Maria? Por enquanto, eu só canto, gente. Mas no futuro, quem sabe... Quem sabe, né? Quero mandar um abraço pro pessoal de Maranhão. Um beijão pro pessoal de Maranhão. Quando vem novamente Alagoas? É em breve, é em breve. Você conhece Recife? Eu conheço Recife? Sim, sim, sim. Conheço. Muita lugar, gente. Eu tô perdida aqui. Canta a minha música do fogo. O fogo em Teotá. Eu não conheço ainda essa música, não. Vem pra Pernambuco. Ó que eu vou mesmo, hein. Você vem pra Montes Claro sábado agora? Sim, sim. Vai ser bênção. Você de Montes Claro, corre lá. E eu vou louvar, finalizar com deserto. Porque muita gente que está aqui não vinha cantando deserto ainda. Gente, vocês amam deserto, né? Eu tava falando aqui pra minha mãe hoje. Eu falei assim, nossa, eu canto deserto todo santo dia. Três vezes ao dia, duas vezes ao dia. Porque todo mundo pede. E eu não me enjoo com essa música. O inacreditável é isso. É que eu não fico enjoado com essa música. Eu falei pra minha mãe. Aí eu perguntei pra minha cunhada assim. Você que sabe de perto assim. Você que vê eu de perto assim. Vê eu cantando nos lugares. Vê os vídeos. Você fica enjoada com o louvor deserto? Me vê cantando deserto? Ela falou que também não. E você? Fica enjoada de ouvir deserto todos os dias? Bota aqui nos comentários. Eu quero saber quantas horas no dia você ouve deserto. Quanto tempo? Mais ou menos. Três, quatro vezes ao dia você ouve deserto. Meus louvores. Bota aqui nos comentários. Eu quero ver. Eu quero ver aqui. Vocês não ficam enjoados. Que legal. Um beijo para o Paraguai. Um beijão. O pessoal pedindo aqui pra eu ficar 24 horas conversando com ele. Ai, não dá não, hein. Hoje tem culto à noite. Adorado ao Senhor. Então vamos louvar deserto de novo. Quem quer ouvir deserto, comece a comentar assim. Eu quero, 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 eu quero. Vamos lá. Eu só vou cantar deserto se vocês botarem assim. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Então vamos lá. Eu quero ver todo mundo cantando comigo. Vamos, vamos. Eu não preciso transformar pedras em fãs para provar que no deserto. Eu quero ouvir só vocês. Vamos, vamos. Cuidando de mim. Pela fé. Eu no lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. E como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou, não vou perder. E te adorar em meio às tentações. Mas bota aí, de onde você está ouvindo o deserto mãos. Eu posso não ver o amanhã. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar aonde você me ouve O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto, um beijo Estados Unidos Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas E como um deserto isso vai passar Por isso eu resisti intenção E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai Com força e te adorar É o que susto Aleluia! E eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Bota a mão no seu coração e diga Que esse deserto vai chegar ao fim Profetizando porque eu acredito em ato profético Então vamos declarar isso com força Que esse deserto Já chegou ao fim Mais uma vez Que esse deserto Já chegou ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu quero mandar também Para as minhas criancinhas Que eu tanto amo As criancinhas que vão lá na igreja E me abraçam Eu quero mandar um beijão pra vocês Eu amo vocês Eu fudo do meu coração Gente, eu fico um máximo Eu amo Segura aqui pra mim Eu amo crianças, gente Eu adoro crianças Eu quero mostrar aqui pra vocês Tudo começou Com essa placa aqui De 100 mil Tudo começou, gente Eu ganhei essa placa o que? Foi Agora eu não lembro Agora eu não lembro Eu acho que foi no meio do ano passado Foi No meio do ano passado Quando tinha um mês O vídeo do deserto Eu lembro que eu ganhei Foi tinha um mês Do deserto Eu lembro que eu recebi essa placa E foi a família MK também Que me ajudou Eles têm qualidade de vídeo Lá em cima, gente E eu agradeço a Deus Agradeço a Deus Por todos vocês Pelas pessoas que se inscreveram no meu canal Você que ainda não é inscrito no meu canal Vai estar assistindo essa live Clica no link Vai lá Pesquisa Maria Marçal No meu YouTube E clica no link lá Que tem também no meu Instagram Na minha bio E se inscreva no meu canal Aperta o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade Ah, gente Termina com muita novidade E as novidades Vão sair Nas plataformas digitais Então você que não me segue ainda Nas plataformas digitais Pesquisa lá Maria Marçal Ouve muito Os louvores Eu creio que vai abençoar a sua vida Eu creio que vai trazer ânimo Eu creio que eu sou sendo Instrumento Pra muita gente E agradeço a Deus Pelas pessoas que estão aqui Estado do Brasil Pela nação brasileira Deserto todo Deserto mudou a minha vida Tá mudando a vida das pessoas Não pela música ter estourado Não, gente Mas por abençoar a minha vida E por eu contar o meu testemunho Para as pessoas E as pessoas edificarem Pegarem a mensagem Muita gente tá fazendo isso Do que eu fiz na geladeira Não foi, mãe? Muita gente A irmã também falou que fez Uma vez Uma vez Ela fez, né? Ela pegou a geladeira Começou a orar Começou a cantar deserto E no mesmo dia Apareceu um milagre pra ela Eu sei que Deus usa A própria pessoa De uma tal forma diferente De uma forma diferente Mas eu creio que eu sou sendo Referência pra muita gente Agradeço pelo carinho E se vocês quiserem Outra live também Comenta muito aí Comenta muito Comenta muito Comenta muito O pessoal tá perguntando aqui Da onde eu moro Qual cidade eu moro Eu moro em Rio das Ostras, gente Estado do Rio de Janeiro Quero agradecer o carinho de vocês A live já tá encerrando Muito obrigado Pelos um milhão De inscritos Do meu canal do YouTube Extraordinário Gente, eu tô muito feliz Na vontade aqui De sair dessa cadeira Pular, rodar E ir Na hora que eu recebi Era o que? Cinco horas da manhã Que a gente chegou De viagem do Rio de Janeiro A gente tava na capital A gente veio aqui Pra Rio das Ostras Era cinco horas da manhã Eu vi, gente Eu vi a live Eu vi o coisa indo Tava nove, nove Quinhentos e pouquinho E eu lembro que eu falei assim Mãe, eu vou ficar Até bater um milhão Só que eu peguei no sono E dormi Então Realidade, gente Realidade Mas eu quero agradecer Pelo carinho de vocês Pelas crianças Que estão me assistindo aqui Você Pai Você é mãe Muito obrigado A pessoa falou Dei uma mãe Que falou Que ela só deixa Ver a criança Maria Marçal No Instagram No Youtube Muito obrigado Eu louvo a Deus Por ser referência Entre essa geração O pessoal pergunta assim Como é ser referência? Então Eu nem tenho noção De ser referência, gente Nem tenho noção De quanto meu nome Foi espalhado No Brasil todo Né, mãe? E fora do Brasil No mundo Mas eu sinto Muito honrada Muita responsabilidade Muita oração Porque antes Eu ministrava Para a vida das pessoas Eu tenho que ser ministrada Eu acredito nisso, né? E Eu quero agradecer Mandar um beijão Para todo mundo Muito obrigado A quem me assistiu Mais de duas mil pessoas Aqui E ó Que eu não divulguei muito Mas muito obrigado Pelo carinho de vocês Sempre Quero agradecer A todos vocês Deus abençoe Um beijão Fique na paz Deus abençoe sua casa Sua família Antes de terminar a live Então eu quero terminar Com oração aqui Em nome de Jesus Vamos orar aqui Mais uma vez Senhor meu Deus E meu Pai Pai querido amado Estamos aqui em tua presença Muito obrigado Por essa live Creio que essa live Transformou vidas De muita gente E creio, Pai Que a minha voz Chegou em lugares Que eu não imaginava Que vidas possam Sair Sair não Possam sentir A presença de Deus Através Do Youtube, Senhor Que o Senhor Possa, Pai Proteger cada vida Que o Senhor Possa realizar Todos os sonhos De cada pessoa E eu quero Terminar essa live Dizendo pra vocês Que Deus ainda Realiza sonhos O Deus que me fez Sonhar lá atrás É o mesmo que está Fazendo realizar Hoje Aquilo que eu sonhei Lá atrás Agradeça a Deus Pela sua vida Pela sua casa Pela sua família Muito obrigado Por você ser inscrito Na minha Na meu ministério Porque eles são inscritos No meu ministério Por inscritos No meu Youtube Quero agradecer A família MK Quero agradecer também A minha família Que está aqui A tia Marina Que eu tanto amo Muito obrigado Tia Marina Pelo apoio Sem ela, gente Me dando instruções Eu não ia permanecer não Mas agradeço a todos Pelo carinho de vocês E você que quer tirar print Vamos tirar um print aqui Me marca lá Em nome de Jesus Vamos lá, gente Um, dois, três E já Se prepara aí Se prepara aí Vamos tirar um print Tá preparado? Estão preparados Pra tirar um print? Então vamos lá, gente Conseguiu? Lembro, agora Conseguiu tirar É, é, é Bom, então Ó, você que ainda não conseguiu Segunda chance Pra você tirar print, hein Vamos lá, hein Gente, também quero avisar vocês Que tem muitos louvores lá Jesus, meu primeiro amor Também que você pode assistir No meu canal do YouTube Aqui no YouTube Também tem Por me amar Eu creio que vocês serão Abençoados através desse louvor Em nome de Jesus Um beijão Deus abençoe Fique na paz Deus abençoe sua casa Sua família E o Deus que me faz sonhar É o mesmo que me faz realizar hoje Essa é a palavra Vai lá Bota o print lá Bota essa frase Que Deus ainda realiza sonhos Ó, a frase é O Deus que me faz sonhar É o mesmo que me faz realizar Aquilo que você sonha E bota assim Hashtag Maria Marçal Live Maria Marçal Hashtag Live Maria Marçal Então bota isso, gente Um beijão Deus abençoe Obrigado Beijão Deus abençoe E tchau, criancinhas Tchau, adultos Tchau, jovens e adolescentes Creio que vai ter a próxima vez Que a gente vai fazer Mais uma live aqui Quero agradecer a todo mundo A presença de todos Deus abençoe